O que é que se está a passar? Ok, podes finalmente dizer-me o que é que se está a passar. Estar em casa, fazer uma festa, com todos os meus amigos e de repente... Acho que já devem ser todos jovens. São experiências científicas para criar super-soldados. Vem comigo. Não preciso de armas. Só que essas experiências tiveram efeitos secundários. Ok, acho que vou desmaiar. Pompas nucleares! Quem deu a ordem? O que nós temos é que nos pôr a andar daqui, antes que a radiação nos comece a afetar. O que é isso? 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 Não precisa de armas. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?